Bom, agora vamos para uma espécie de, eu acho que de início, isso aqui parece uma prisão Onde você não pode nem olhar para os lados Então eu cliquei nessa janelinha aqui, só por curiosidade E me apareceu isso Depois que isso aconteceu, eu pude virar a tela e encontrei essa caixa aqui Onde eu passei meia hora tentando saber como ela funcionava Aqui pessoal, se vocês quiserem ler, como eu disse, dá uma pausada E como eu já joguei a primeira vez, eu já dei uma olhada nessa história Assim pessoal, eu já joguei o Terrum o primeiro E eu vi que quando ele tem esses detalhezinhos assim, listradozinho, esse negócio aqui, ele gira Então essa parte aqui foi super fácil, nesse negócio de girar Agora, quais eram as ordens, eu não sabia de jeito nenhum E passei o tempo para descobrir que eu tenho que apertar o monóculo Aí apareceu essa frase, e eu associei ela ao que eu precisava colocar aqui embaixo Aí os pobres têm e os ricos precisam Esse eu não sabia o que era, e vi descobrir depois que era simplesmente nada O porquê eu não sei Minha face se silencia sem meus indicadores Esse não foi tão difícil, porque eu associei rápido ao relógio Porque acho que indicadores tinham muito a ver com relógio e tal, enfim O poder do voo, o poço da sabedoria Esse também foi mais fácil também, porque eu encontrei alguma coisa que tinha a ver com voo e tal E vi a pena E vi a pena